Olá, tudo bem? Aqui é o Leandro e neste vídeo eu vou te ensinar a como pessoas comuns utilizaram o meu método para aprender a mexer na GoPro do básico ao avançado, utilizando todas as técnicas que eu aprendi durante sete anos em menos de 24 horas. Se eu estivesse aí no seu lugar, eu também pensaria assim Poxa, isso aí tá bom demais pra ser verdade, né? Mas, por causa disso, eu abri um canal no YouTube e eu já venho lá dedicando parte do meu tempo para ensinar de forma gratuita para as pessoas que têm dificuldade em mexer com a GoPro Provavelmente você veio de lá, mas mesmo assim eu vou deixar alguns comentários aqui embaixo das pessoas que absorvem todo este conteúdo e, graças a Deus, me dão um feedback lá se tá legal ou se não tá Mas não é pra você sair do vídeo agora que eu tenho mais coisa pra poder te falar Eu comecei a mexer com o GoPro há mais de sete anos atrás e eu venho desde a Hero 2 aí Hoje em dia nós já estamos bem avançados, já saiu muitas e muitas versões, melhorias, recursos a mais E por isso eu venho aprendendo com a dúvida das pessoas Como eu já trabalho com isso tem muito tempo, eu resolvi separar todas essas perguntas que as pessoas vêm me fazendo durante todo esse tempo pra poder aprender mais, pra poder ajudar as pessoas Então as pessoas já chegavam com as perguntas pra mim e eu não sabia responder E por todo esse tempo estudando, hoje em dia eu já sei responder todas as perguntas dos clientes aí que tem sobre a GoPro, sobre os acessórios E aí eu pensei comigo, falei, poxa, se tem tanta gente com dúvida vou abrir um canal no YouTube pra poder chegar até mais pessoas E como eu já disse pra vocês, foi isso que eu fiz E aí eu falei, poxa, no YouTube as pessoas estão tendo mais dúvida ainda Falei, então vamos fazer assim, como eu não consigo ensinar de um a um e meu tempo foi ficando curto Aí eu resolvi pegar todo esse conhecimento que eu tenho selecionar as principais coisas, o que realmente é relevante colocar em um papel e criar um escopo bem legal aí com bastante conteúdo interessante Hoje em dia eu ensino até criar vlog pro YouTube não sei se é seu intuito, mas pode te ajudar muito porque você tem aí iluminação, você tem como mexer nas configurações dentre outras coisas Resumindo, eu resolvi estruturar todo o meu conhecimento de forma organizada pra não ficar bagunçado E por isso eu tô compartilhando com você porque eu vi que realmente as pessoas, se elas não tiverem um método elas não conseguem aprender E foi por isso que eu criei esse método pra te ensinar a mexer na GoPro 100% em menos de 24 horas Então, você já tem aí meu canal no YouTube você já tem como me contactar para tirar suas dúvidas e esse é o máximo que eu consigo te entregar até aqui Por isso, eu criei um curso Pro na GoPro Este é o nome do meu novo curso Eu já tenho um curso que chama Desmistificando a GoPro que eu filmei com base na GoPro Hero 7 que ensinava apenas as configurações e já nesse eu ensino outras coisas a mais Então vai ser o curso inteiro em videoaulas, tá? Que vai ficar disponível pra vocês aí por dois anos Claro, se você tiver interesse nisso Esse curso vai ter tanto do módulo introdutório que é pra você ver os acessórios que vêm na caixa como você utiliza eles e pra que serve Vai ter o módulo aí de dicas de uso que eu te ensino algumas boas práticas pra você poder utilizar a sua GoPro sem danificar Lembrando que todas elas vão estar escritas aqui embaixo para que você não tenha dúvida Esse curso vai ser todo entregue por uma plataforma online que chama Hotmart Então todas as aulas estão disponíveis lá Já estão gravadas E aí eu vou liberando aos poucos pra você ir aprendendo E obviamente você tem um campo pra tirar dúvidas comigo referentes ao curso Esse método vai te ajudar a você utilizar a sua GoPro da melhor forma possível Então eu vou te ensinar tanto a ter uma imagem com boa qualidade num tamanho pequeno Vamos supor, se você não tem um celular muito bom ou se você tem um celular ótimo eu vou te ensinar a filmar com a melhor qualidade e editar os melhores vídeos Então ele é voltado pra todo o público aí E nesse curso aí também vai ter o módulo bônus que é onde eu entrego todo o meu conhecimento aí a mais um conhecimento extra pra você, por exemplo, gravar um vlog pra você utilizar os filtros ND pra você dar uma sensação mais cinemática nos seus vídeos dentre outros assuntos como gravar um vlog pro YouTube como editar vídeos como editar fotos isso tudo vai de forma gratuita pra você para que você tenha um plus nesse curso porque não adianta nada você gravar os seus vídeos gravar suas fotos saber armazenar e etc e não saber editar ou não saber compor esse conteúdo ou utilizar essas fotos e esses vídeos e é por isso que eu criei esse módulo bônus que vai, como eu disse, 100% de forma gratuita pra você tudo bem? E por esse motivo eu resolvi cobrar um valor simbólico aí de todo esse reconhecimento de 7 anos que eu comprei ele em um curso pra vocês e eu vou soltar um valor promocional da pré-venda que vai ser de R$447,00 por R$347,00 até a data do pré-lançamento que vai estar descrita aqui embaixo do vídeo então se você está vendo esse vídeo no pré-lançamento aproveita e compra porque ficou muito legal ficou muito bacana serve pra qualquer GoPro o foco aí é de Hero 5 pra frente eu gravei esse curso com uma GoPro Hero 9 na mão mas atende aí as outras câmeras também tanto no módulo de criação de conteúdo quanto no módulo de recursos quanto no módulo pra você aprender sobre as configurações dela como ISO como qualidade de imagem obturador e também no módulo de boas práticas aí que serve pra qualquer câmera beleza? então se você chegou até aqui eu tenho só mais três coisas pra te falar eu espero que você tenha gostado do meu vídeo então vamos lá para as três coisas você pode aí continuar vendo vídeos no YouTube mas se você quiser realmente fazer uma coisa diferente e se você quiser aprender se quiser evoluir você vai precisar comprar um curso porque só ele tem uma linha de raciocínio tem uma ideia a ser passada uma ideia completa do zero ao cem do básico ao avançado de pessoas que já conhecem este método digamos assim que já tem essa ideia e que já ralaram muito pra aprender sobre tudo isso como eu ou você pode continuar procrastinando aí e vendo mil vídeos no YouTube aonde você vai conseguir aprender uma coisa ou outra mas infelizmente você não vai fechar seu conhecimento para construir alguma coisa legal sempre vai faltar alguma coisa a respeito desse assunto que no caso desse vídeo é a GoPro ou se não você pode comprar o meu curso que é onde eu aplico sete anos de conhecimento em menos de 24 horas pra você aprender da melhor maneira possível de modo online a como mexer na GoPro gravar conteúdo com o YouTube aquilo tudo que eu já te falei os comentários dos meus inscritos estão aqui embaixo falando se gostam ou se não gostam dos meus vídeos como eu já disse tem o canal no YouTube e tem todo o conteúdo programático aqui embaixo tudo bem eu vou ficando por aqui esse é o máximo que eu consigo te falar espero que você tenha gostado de novo e é só descer a página aí pra você ver as coisas que eu já te falei anteriormente e é só descer e é só descer e é só descer